A gente está aqui hoje fotografando para a revista Moda da Joyce E a gente está se divertindo muito porque é uma das primeiras vezes que a gente tira foto junto Namorando e se pegando e beijando Muito bom Não sei porquê, só me enxergo perto de você Não vou dizer, não há de que quando eu não tenho você Não vejo em mim um só ninguém, sou só um refém Não vou dizer, não sei porquê Não sei se é tão saudável Além da dimensão de um bem-querer Como crochê Quero tecer em você Por mais um Já não é dois, é um outro ser Sem passa e faça que faz sofrer Não vou ser eu sem ser você Contanto que Você também permita a mim te ser Acabei de tirar umas fotos muito loucas gritando E o Evandro também está se divertindo muito pegando meus peitos, me beijando Só maravilha Trabalhar com a minha namorada Com foto sensual é a melhor coisa Muito legal, está sendo muito divertido O fotógrafo é muito legal O stylist, o maquiador Todo mundo, muito divertido Então hoje está sendo um dia maravilhoso A gente nem quer que acabe Já foi você Por isso eu te ensino tudo Pois quero aprender Pra virar você Vou ser você Transformação será alguém pra ter Com você Aprofundar Pra ser o meu prazer Temor algum Pra abandonar Meu velho ser Meu coração não quer dizer Sou por ser eu 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 Já sei de cor Seus brilhos Que são mais de ser Meu velho ser